A apresentadora Karina Bach e o pastor Antônio Júnior foram os protagonistas de um acontecimento que abalou as estruturas de uma peregrinação espiritual na Jordânia. Fieis alegam abandono enquanto a região fervia com tensões devido aos bombardeios em Israel. Seja muito bem-vindos ao nosso canal, eu vou colocar o vídeo na íntegra para você poder assistir. Então não sai daí, já deixa um like e se inscreva aqui no canal. Numa reviravolta surpreendente, Karina Bach e o pastor Antônio Júnior, que encontra-se no epicentro de uma polêmica fervente. Uma mulher afirmou que ambos abandonaram um grupo de peregrinos na Jordânia em meio à tensão causada pelo grupo Hamas em Israel. Num vídeo, essa mulher questionou a autenticidade da jornada, sugerindo que parecia mais uma jogada de marketing do que uma verdadeira peregrinação espiritual. A mulher destacou ainda que, enquanto a situação piorava, a equipe de mídia de Karina e Antônio documentava tudo para as redes sociais, enquanto o pastor, alegadamente, voltava ao Brasil sem sequer dar notícias. A empresa que ficou responsável por essa viagem é a renomada Hebron, que também foi colocada sob holofotes. A viagem estava planejada para abranger Egito, Jordânia e Israel. Em meio a essa controvérsia, o pastor Antônio Júnior emitiu uma declaração, esclarecendo que a situação foi resolvida e que a mulher responsável pelo vídeo havia pedido desculpas. Agora confira o vídeo da declaração da mulher. Agora confira o vídeo na íntegra da declaração desta mulher. Gente, estou aqui na Jordânia, na caravana da Karina Bach e do pastor Antônio Júnior. Não tivemos apoio nenhum de nenhum deles. Foi uma caravana totalmente comercial. Nós estávamos no Egito quando começou a pegar fogo em tudo mesmo, o bicho pegar mesmo. Mesmo assim, eles quiseram vir para a Jordânia, porque era tudo comercial. Era aniversário dela, tinha que fazer a gravação do aniversário dela aqui, as pétalas de rosa caindo, enquanto todo mundo está morrendo, as nossas famílias tudo desesperadas, querendo que a gente voltasse para o Brasil. E eles aqui comemorando aniversário. E agora amanhã o pastor Antônio Júnior indo embora com a família dele, sem avisar ninguém, abandonando as ovelhas. E a gente aqui, quem está conseguindo volta indo embora, quem não está conseguindo não consegue. Vai ter que ficar a Hebron, que é a agência que trouxe nós, é da bispa Sônia Hernandes, que foi ela, que eles que com certeza, eu acho, né, que eles devem pagar os dois para vir, para levar, um fazer propaganda do outro. Então, eles estão bem, entendeu? E a gente aqui, vai todo mundo sambar aqui. A gente tentando conseguir uma passagem para ir embora, para ir embora, para voltar para o Brasil. Minha família, eu quero voltar para a minha casa. Eu estou sozinha, eu estou me sentindo sozinha, eu não tive ninguém para me ajudar aqui. Essa Hebron é uma porcaria. Vocês nunca façam uma viagem com Hebron. Nunca. Risca do seu calendário. Se eu soubesse que era dessa igreja renascer, desse pastor, dessa pastora bispa aí, eu jamais viria. Eu só vim mesmo, porque como eu ouço as orações do Antônio Júnior, eu queria vir numa caravana que tivesse um pastor que falasse, que pregasse. Não teve nada disso. Foi mais comercial. De vez em quando, teve um culto, outro que foi falado só de motivação. Não pregaram Jesus, não falaram de Cristo, não falaram da cruz, não falaram. Foi uma coisa terrível. Eu senti muito mal, eu senti um peso. Pessoas aqui totalmente sem Deus. Tudo sem Deus. Não adianta muito a gente falar em nome de Jesus e chorar e fazer coisas, podcast lindo. Gente, as pessoas têm que acordar. É tempo das máscaras caírem. Talvez Jesus nos trouxe aqui, que teve pastor aqui dentro. Pastora. Pastora, aquela pastora que ninguém sabe que é pastora. e tá quietinha lá no canto. Porque eles não sabem quem é ninguém. Porque eles não querem saber. Eles fazem a parte deles. Depois eles vão pro quarto deles, almoçam com o grupinho deles, porque todos eles trouxeram fotógrafos, o cara que vai filmar. É isso aí. Pra filmar os momentos deles e postar. Então esse foi o intuito da viagem. Se a gente tivesse ido embora do Egito, todo mundo já tava nas suas casas com as suas famílias, mas não quiseram vir pra Jordânia. Nós vamos juntos, nós vamos caminhar. Cadê que nós vamos juntos se eles vão embora? Cadê? E não falaram? A Karina Bach, vamos juntos. Vamos juntos. A Karina Bach, eu acho que não sei se ela vai embora amanhã. Mas vamos esperar. O Antônio Júnior vai. Então é assim, vamos caminhar. Que vamos caminhar, minha amiga. Que vamos caminhar. Tá tendo guerra. Como que você enfia esse grupo de pessoas dentro da Jordânia? Nós acabamos de entrar, fecharam a fronteira. Olha, nós estamos aqui dentro. Agora a gente tem que pedir a Deus pra ter espaço. Pra gente, dentro de avião, pra gente voltar. A gente brigando por passagem, todo mundo estressado, todo mundo nervoso. Eu tô extremamente chateada. Eu tô triste. Porque eu não esperava isso. Ainda mais tinha mãos de igreja. Mas isso é bíblico. Só que eu tô triste porque eu tô longe da minha casa. Eu tô na Jordânia. Eu não sei como vai terminar isso. Eu tô me sentindo sozinha. Meu marido tá tentando fazer pelo Brasil. Tentando me pôr num avião. Ele falou, Dali, fica calma. Porque a gente vai tentar. Eu tô com uma pessoa que eu trouxe uma pastora comigo. Ela tá até no outro quarto, tadinha. Ela tá... Então ela é uma pessoa muito de Deus, sabe? Ela falou, Dali, eu não vejo Deus nesse lugar, nessa reunião, nesse povo. A outra pastora que eu conheci também, que veio na caravana, quietinha. Vai pro quarto dela, não participa das reuniões. Porque ela falou assim, eu não sinto Deus aqui. Então é uma coisa assim que... Olha, eu vou te falar, gente. Se eu soubesse, eu nunca viria pra cá. Nunca. Esse negócio de caravana não funciona. A gente não podia ter entrado na Jordânia. Por que que a gente entrou? Por quê? Porque tinha que fazer o aniversário, comemorar o aniversário da Karina aqui. Foi o aniversário ontem, foi bonito. Foi o melhor hotel que a gente teve. Nós estivemos só em um hotel simples. E esse hotel já é chicão, que foi o aniversário dela ontem. Pra ver quando parece que é tudo estratégico. Você percebe que tudo estratégico é impressionante. Mas, eu sei que logo eu vou estar na minha casa, eu vou voltar. Porque se fechar o espaço aéreo, ainda não... Porque a gente não vai saber o mesmo que fazer. Porque o hotel vai pôr tudo pra fora. A gente não tem o que fazer. A Hebron não vai pagar. A Hebron... Hoje eles foram fazer um passeio... E muita gente não quis ir, porque as pessoas ficaram com medo de ter alguém terrorista, sabe, atirar no ônibus. Eu também não fui. E não tinha almoço pra nós. Eles falaram que... eles não deram nem um voucher, um papelzinho, falando... Nossa, tem direito a um pão com manteiga. Que seja... avisa, ó gente, vocês que não vão, vai ter um pão com manteiga pra vocês comerem nada. Deixar a gente... Deus dará, sabe. Aí nós achamos que ir pra um restaurante comer, pagar o restaurante, todo mundo, todo mundo perdido. Gente, não tem comida. Então, assim, é uma coisa horrível, gente. É uma coisa horrível. Bom, sabemos que Israel está vivendo uma situação muito delicada. E é muito importante a gente trabalhar com responsabilidade e transparência no momento tão difícil como esse. Principalmente as pessoas que estavam visitando o país, fazendo uma peregrinação espiritual, que jamais imaginavam passar por essa situação, esses momentos delicados. Essa é uma lição valiosa pra todos nós.